No dia 27 de março de 1995, uma tragédia impactou o mundo da moda. O herdeiro de um dos maiores impérios da moda, Maurizio Gucci, foi morto a tiros na escadaria do escritório da Gucci, em Milão. O crime foi encomendado por sua ex-esposa, Patrizia Reggiani, uma socialite com quem havia se casado na juventude. Inclusive, foi Reggiani que ajudou Gucci a se tornar diretor da empresa, apenas para planejar sua morte tempos depois. A história foi tão impactante para o cenário da moda, que acabou virando enredo para o filme Casa Gucci, em 2021. Do diretor Ridley Scott, com Lady Gaga no papel de Reggiani e Adam Driver, interpretando Maurizio Gucci. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto